A Prefeitura de Caxias, por meio do Decreto nº 240, publicado no Diário Oficial do Município neste domingo, autoriza a realização presencial de reuniões em eventos públicos e privados. O limite autorizado é de 50 pessoas por eventos, observadas as medidas sanitárias e de distanciamento social. A autorização do funcionamento de estabelecimentos vai de 5 da manhã até a meia-noite. Fica autorizado o atendimento presencial com 100% da capacidade nas repartições públicas. As aulas na iniciativa privada estão autorizadas com 50% da capacidade, respeitando o distanciamento social. Já no setor público, as aulas continuam suspensas, funcionando de forma remota. Cabem aos órgãos de segurança garantir o uso obrigatório de máscara e a fiscalização do decreto.